Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma Viro os olhinhos, gaga do gão Só entro no jogo porque Estou mesmo depois Depois de esgotar O tempo regulamentar De um lado o olho diz aforo E o que diz o meu nariz é revitado Que eu não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá No canto do cisco, no canto do olho A menina dança É, dentro da menina A menina dança E se você deixa o olho A menina ainda dança Dentro da menina Ela ainda dança Até o sol ralhar Até o sol ralhar Até dentro de você nascer Nascer o guia Quando cheguei tudo, 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 tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma Viro os olhinhos Viro os olhinhos Dingo Os olhinhos Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma Viro os olhinhos Eu só entro no chão Porque E só o mesmo depois Depois de esportar O tempo é que eu não lamentar De um lado, o olho, o desaforo Não vai ficar fechado Trabalhado pra casa Mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá Jogando os riscos No canto do olho A menina dança Dentro da menina Ela ainda dança E se você deixa o olho A menina ainda dança Dentro da menina Ela ainda dança Até o sol ralhar Até o sol ralhar Até dentro de você nascer Nascer o guia Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma Viro os olhinhos As perropejamos As perropejamos As perropejamos Legenda Adriana Zanotto Tee doo doo Baby!